O presidente Tom Total acha que estão fazendo um trabalho tão brilhante que ele quer que tire o resto do dia de folga. Ótima ideia! Ah, aí está você, Perry. A gente vai passar o resto do dia com você pra variar. Eu não sou meio indiferente, não sei se já se ligou. O início que não foi pra frente, faz meio dia que começou. Dividir um misto quente, ou meia-vista olhar, ou no zoológico meia-volta dar. Ficando juntos por metade de um dia, vai durar pra sempre o meio-dia. Basta meio-dia para acontecer. Eu vivia junto com você Com você Você Com você